A Unirb Faculdade Regional da Bahia dispõe de uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unirb. Esse segundo fórum de serviço social realizado pelo curso de serviço social da Faculdade Regional da Bahia Unirb é de extrema importância para a comunidade, para os nossos alunos e para os nossos profissionais, para os nossos mestres que conduzem o curso de serviço social. Tem sido de excelência os nossos palestrantes, todos que ministraram. Os temas são temas atuais, temas contemporâneos, porque se tratam das políticas públicas. É um trabalho que requer a participação do assistente social nesse processo. Ela está muito presente e nós precisamos desse conhecimento para ter um trabalho de forma eficiente e eficaz. Eu acho que é fantástico participar desses espaços. A gente tem uma grande dificuldade hoje na implementação das políticas públicas, que é a formação dos profissionais tão distante da realidade que as pessoas vivem da implementação dessa política. Então, espaços como esse, que possibilita ao aluno refletir, entrar em contato com a realidade, perceber a importância dele no processo de participação social e construção de movimentos sociais que vão garantir a implementação dessa política, é garantir a implementação dessa política de forma a acessar as pessoas que realmente precisam dessas políticas públicas. A Unib mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas e Feira de Santana e na capital de Sergipe, Aracaju.